Olá gente, bem-vindo você que gosta do meu canal, que está inscrito no meu canal. Se você não está inscrito, se inscreve, tá bom? Obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua atenção, pelos comentários que você deixa aí no vídeo pra mim, viu? É muito útil, é muito importante. Eu levo muito em consideração os seus comentários e vou procurando atender as suas solicitações na medida do possível. Aproveitando isso, gostaria imensamente de agradecer aqui a Catarina Mendes, a Ana Luíza, a Tati Martins, Pedro Alexandre, o Osmar Serapião, Lucas Eduardo, são todas as pessoas, né? Algumas das pessoas que estão deixando os comentários nos vídeos sobre os salmos. Que bacana, gente! Muito obrigada! Então não se esqueça de deixar os seus comentários e à medida do possível eu vou falando o seu nome. É uma forma de agradecer a você por tudo que você está fazendo, né? De bom pra mim e pra nós aqui, que trabalhamos com todo carinho, todo fervor pra auxiliar você que canta na sua paróquia, tá bom? Francine, roda a vinhetinha aí pra gente, filha! Beleza! Salmo responsorial, o salmo do segundo domingo do tempo comum e do terceiro domingo do tempo comum. Qual que é? Vai ter dois salmos nesse vídeo? Sim! Vai ter dois salmos nesse vídeo e vou explicar por quê. Porque nós vamos começar a liberar o salmo responsorial pra você agora, uma semana antes, pra dar tempo de você poder estudar, tá bom? Então vai sobrar bastante tempo pra você estudar o salmo, tá certo? Agora então o salmo do segundo domingo do tempo comum, o salmo 39. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer, faço a vossa vontade. Como que está esse salmo? Esse salmo tem quatro estrofes, sendo que os versos não tem flexa, não tem asterisco, não tem nada assim que dê sinal de repetição de verso, nada disso. Então é só cantar ele normalmente conforme manda aqui a harmonia, a melodia do salmo, tá certo? O salmo está em Ré maior. Vamos lá então? Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Toda assembleia. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Com prazer faço a vossa vontade. A primeira estrofe. Esperando, esperei no Senhor. Inclinando-se ouvi o meu clamor. Canto novo, ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. A segunda estrofe. Sacrifiste, oblação não quiseste, mas abriste, Senhor, os meus ouvidos. Não pediste, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. A terceira estrofe. E então eu vos disse, eis que venho, sobre mim está escrito no livro. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. A última estrofe. Boas novas de vossa justiça. Anunciei numa grande assembleia. Vossa vez, vossa vez, não fecheis os meus lábios. Vossa vez, não fecheis os meus lábios. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Certinho, gente? Esse então foi o segundo domingo do tempo comum, o salmo 39. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Agora, o salmo do terceiro domingo do tempo comum. Olha que legal, gente. Terceiro domingo do tempo comum. Vamos lá? Olha. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Vossa verdade me oriente e me conduza. Olha que maravilha. Esses salmos são três estrofes. Três estrofes apenas não tem flexa, não tem sinal de repetição de verso. Então, é muito tranquilo também. A melodia é a mesma do salmo do domingo passado, tá? Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Vossa verdade me oriente e me conduza. Toda assembleia. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Vossa verdade me oriente e me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. E fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza. Porque sois o Deus da minha salvação. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Vossa verdade me oriente e me conduza. A segunda estrofe. Recordai-me, Senhor Deus, vossa ternura E a vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos porque sois misericórdia. E sois bondades sem limites, ó Senhor. O refrão agora é toda assembleia. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Vossa verdade me oriente e me conduza. A última estrofe. O Senhor é piedade e retidão. E reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça. E aos pobres. E aos pobres ele ensina o seu caminho. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Vossa verdade me oriente e me conduza. Certo, gente? Este é o salmo do terceiro domingo do tempo comum. Então, neste vídeo, você tem o segundo e o terceiro domingo do tempo comum. Tempo suficiente para você estudar, compartilhar com seus amigos este vídeo, assistir novamente. Se não entendeu, volta o vídeo aí, assiste de novo, aprende a cantar e canta bonito lá na sua comunidade, tá bom? Depois você compartilha com seus amigos, ok? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um Salmodeando com a Val. Beijo para vocês. Tchau!